o que é? Obrigada por estar aqui conosco! É uma entrevista com esse caballero profissional, Eclef Ilai, tremendo! Se você é um caballero, a senhora, você está indo para casa? Você pode me mandar um mensagem, você pode passar uma informação de um desenhador aqui. Para o dia de casamento, não está a você que é da Lucy, senhora, mas eu também está a Lucy. Então, senhora, você também está a Lucy. Fantástico, maravilhoso, magnífico make-up. Rionella, você está com a nossa, televidente? Feliz dia! Acompanhe! Welcome a nós! Obrigado, obrigado! Um prazer! Tremendo, muito contente com você está com a nossa, em programa de The Brand New Day Show, para a sua papinha um pouco, um curso, tips and tricks, então, seu aspecto, para nos darmos também, e até um tempo, nos caballeros, para a luz e a bonitação. Claro, correto! Para dar um tour, esse mano atrás de lomba, mas vai, boa amertura, dê-me boca, até na Buneiro! Para o que você trata, o curso, na Aruba, para mim, então, depois Buneiro. E aí, com o curso, eu fiz um curso, quando e a gente fala, e tira-me uma escola. Eu fiz dois cursos, até estar perguntando com uma chamada profissional. E, eu fiz Rafa e uma Buneiro, para mim cheguei a Buneiro. É... Você sabe de você mesmo? Sim, tem a Buneiro. É a mesma Buneiro. Eu fiz Rafa e eu fiz Rafa e eu fiz Rafa. eu fiz Rafa e o Buneiro. E eu fiz Buneiro porque eu disse, que não tem nada. E agora eu fiz um Flieiro de Buneiro. Eu fiz Rafa e pedi a Buneiro. bom dia que vai andar e me dê no leque, mas o meu esquema, o meu skat, eu vou levar a outra, então, eu vou levar um fete para Aruba, para me complacer bem com Aruba e Bonhego. Agora, a questão do curso de maquillagem, cada pessoa tem outro pensamento, você sabe, uma pessoa, um pouco de aberto, um pouco de aberto, um pouco de aberto e um pouco de aberto. Ok, essa aqui especificamente é um curso diferente, um curso éngelo, mas isso aqui especificamente vai estar inteiro um dia de lez e vai estar fora de 10 horas de manhã, 5 horas de tarde. Então, eu estava muito feliz, nós está intercambiando, nós está começando a fazer uma charla, para ir na minha fila, para explicar a minha fila, o que é que você vai fazer, você tem que ter vindo e não sabe nada, nada de maquillagem. Então, eu estava começando fora de... Stretch. Yes, fora de começamento, para todos, agora eu posso seguir com o que está, para nós estamos começando a fazer uma charla, para entender, agora eu vou explicar. Explicando, é diferente de todos nós. Então, nós começamos a fazer um brilhante, o que é muito importante, é o que é mais importante de uma maquillagem, então se você vai fazer um brilhante, um bom de estame, 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 então é o que é mais importante, então eu vou dedicar um tempo para um brilhante, e o que eu vou fazer um brilhante aqui. É, quando eu estou fazendo um brilhante aqui, então eu vou deixar um brilhante aqui, Então, depois eu vou fazer um brilhante aqui, então eu vou fazer um brilhante aqui. A gente pode intercambiar um pouco, conversar um pouco, como é que nos fazemos, com a minima. Então, você vai ter um sample, um baguado, tudo isso? Sim, você vai ter uma coisa para você ter, porque você pode ter um baguado ou um baguado. Então, você vai ter um baguado e um baguado de cada um. Então, você vai ter um baguado de cada um. Então, você vai ter uma opção. E você vai ter uma opção. E aí, você vai ter uma olfata com a liga e um baguado de cada um. Então, você vai ter certeza que você vai estar com a tivésis? Porque você vai ter um gato de cada um. E você vai ter um gato de cada um, um milagre. Então, você vai ter um gato e qualquer um gato, como é que você vai ter esse fito? Aí você vai ter um gato com a tivésis, com os gatos e os cúlpeiros. Então, você vai ter que utilizar um produto para ajudar a tivésis. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu sou muito profissional. Eu quero ver o que você faz isso. Eu vou fazer isso. A foundation, a cultura, eu vou fazer isso. Uma vez em quando, vamos acessar esse argumento. O que você tem que testar a foundation? Ou você tem que ir pra uma estoura, ou pra uma bota? Ou pra uma garganta, cara, que você teve que ir pra uma força morada. A mania para vida estão passadas. Eu vou dizer isso. I Começa pra que mais isso. Além de que eu entrei, daí eu vou fazer isso. Isso submitted uma marca de sanghã em metelha de sanghã. E assim dizendo que elas as pessoas nas mãos laity de sanghã. Nada faz sentir isso. Eu vou testar tudo deimendo, Ok. Aqui não, aqui não, aqui não. Porque a minha mãe não me lembra muito só. Sim. Então a minha mãe tem um pouco de match. Tem um pouco de cor, mas não tem três ou quatro cor de cor. Isso é muito difícil, porque a minha mãe tem um cor de cor de cor. Se a cabeça tem três ou quatro cor, tem uma parte mais clara de gente. Quatro ou cinco tonos mais clara com a parte escura, então a minha mãe tem um cor de cor. Então a minha mãe tem um cor de cor. Então a minha mãe tem um cor de cor, tem um cor de cor. Então é um processo. Ok. Mas vocês estão fazendo a minha mãe tem um cor de cor, tem um cor de cor, tem um cor de cor. Então você não tem sorte de vergonha para dizer que você tem um cor de cor. E você tem um cor de cor. E você fala assim, não sabe quem? Quem vai ter? E você fala assim, ok, bom bom. Agora, para o que você trata? E a parte da minha mãe tem um treinamento que você conhece, tem um evolução. Você tem um cor de cor, um espaço e um velho. Um cor de cor. E assim de forma que você tem um cor, um cor de cor. Que a grandeza é, mas agora o que você faz isso. Mas a pessoa tem um conjunto de roupas que tem um conjunto de roupas, tem uma pessoa que tem um set de roupas, um conjunto de roupas. Aqui vamos lá. Tem gente que tem a roupas em uma roupa, então tem uma roupa. Mas a pessoa sabe que não há de roupas em uma roupa, mas tem dois ou três pedraços que têm de refazer, então é uma guia para pintar a roupa. Então é uma coisa que fala que a roupa é um motivo, Sim. Porque a raiva uma coisa de um braço. Então às vezes você consegue conseguir que você fique num tipo de braço. Isso é! Então, quando você não consegue fazer o braço, você tem sempre que tenha um guia para que você apenas pintar um braço. E quando você conseguelenhar, você apresse�, uma bledinha, um brilhante... Às vezes a gente tem uma garotação de um tipo de batalha. Mas automaticamente, se você quiser fazer make-up ou doffos ou bad, você pode pintar essa aqui. E você pode fazer a sua roupa em cima de uma briga. Você pode fazer a sua roupa, ou seja, você pode fazer a sua forma. Depende do que você está fazendo a sua roupa, você pode fazer a sua roupa. Você pode fazer a sua roupa em cima de uma roupa, e você pode fazer a sua roupa. e tem roupa de caba e caba. Mas eu sempre gosto de forma. Uma tanto com outra, mas tem um gosto de forma. Sim, existe um problema. Uma tanto com outra. Você sabe que tem uma... Struggle é real. Tem uma pessoa que não vai cooperar. Você compreende? Com o maquillagem, eu proponho para não ficar um pouco even. Ok. Eu gosto de maquillagem porque a gente gosta de uma boa carreira de profissionalismo como um make-up artist professional. Qual é o estilo de make-up que a gente gosta? Mas tem gente que não gosta de fantasia, não gosta de carnaval, tem gente que gosta de make-up bright. Mas não sei se o evento está, casamento... Não é hora, não é emocionante. Começar, preparar, consultar com o bright, com o bright matches, tudo completo. Qual é o maquillagem favorito? Essa é uma boa pergunta. Quando eu comecei, eu fiquei muito obsessada com o color. Então, na temporada, quando eu comecei a maquillagem, eu fiquei muito em make-up super simples. Então, sempre, eu queria fazer uma parte para o outro lado. Quando eu comecei a maquillagem, reconhecei. Então, eu pensei, que eu comecei a maquillagem, que eu gostei muito. Eu gostei muito de color, porque eu gostei muito de carnaval, eu gostei muito de fantasia, mas eu trago diferentes organizações de Miss. Então, automaticamente, eu pratico uma parte simples e preta, uma maquillagem muito preta, eu gostei muito. 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 Quando eu pratico a maquillagem, eu gostei muito. você gostei muito mais. Eu gostei muito. Bem, como eu gostei, eu gostei muito, eu gostei muito. Eu gostei muito do que você gostei muito. Essa é a minha família. E a nossa casa de mim, agora eu vou dar um grande pandeco com uma maquillagem de pequenininha. Sim, sim, sim. Ali eu gostei muito, né? Eu gostei muito de falar até agora. Recientemente, um cliente também foi fantástico, então você pode enviar, agora vai chegar e a relação de tanto, eu tinha pensado com o cabelo, sei que Freini, Freini, sei que eu amo, Freini, agora que eu tenho make-up, você está lenta, então quase não está com a espelha, mas eu estou com a espelha, então eu estou com a espelha, então eu estou com uma boa mão, então é algo mais bonito, mas agora é a relação de esse serviço, então eu estou com a espelha e o trabalho comigo, eu estou com um floreto, eu vou pegar a sinta, ou papi, eu vou pegar a pele, eu vou pegar a pele, eu vou pegar o espelha, então eu vou ter a confiança com a espelha, eu vou ter a confiança com a tua amiga, eu vou pegar uma arma e me pedir um desenho, então eu vou aprecia isso também, eu tenho uma oportunidade de trazer, mas eu sou convidado para que eu moro aqui no Caribe, então eu tenho alguma coisa aqui também, Nós temos uma profissão profissional que não tem a cabeça para não ser grande internacionalmente. Então, nós temos aqui. O que eu gostaria de fazer aqui, porque nós temos a Orange Economy. Nós temos aqui, que nós temos a arte. Então, isso é o dia a dia. Então, você vai fazer uma maravilha. Eu amo você, Yonela. Nós temos a nossa brinda. Você não deve estar bem, para não gostar de seguir. Se tiver uma coisa na sua própria vida, e sempre tendo uma inovação, de ser humildade, de ser em accountable. Ele não tem mais franços para promover. Ele não pode ser mais franços e não, ele sempre busca franças e mudanças para resolver uma perícia. E se diz, você vai fazer uma vida ótima. Então, a partir da minha palavra, eu vou fazer o que eu faço o que eu sou que eu vou fazer agora. Sim, eu vou pedir pra você passar a um curso de um ano, que eu não sei se você, que eu vou fazer uma step-out, que eu vou fazer uma bonita, mas eu vou fazer uma game. Sim, sim. Então, eu vou fazer uma paixão para pagar você. Então, eu não percebi como um comodo, com um grupo set, que eu vou fazer uma intenção para você fazer uma música. Você tem que fazer um pouco de pôrido, um branco, um pouco de lençol. Você tem que fazer um pouco de lençol? Sim. Eu queria pedir para você que eu tenho que lençol para fazer a cor só. O que acontece na cor só? Eu queria que a minha vida seja diferente. Eu tenho que fazer uma bonita coisa, que não tem problema com a cor só. Mas a cor só é muito importante. Nós temos que ter atenção para nós. Nós temos que fazer um pouco de lençol para 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 fazer um pouco de lençol. Eu sou a Cionela, eu vi a nossa câmera do nosso dia show de Abo. Eu posso me dizer que tem muita cliente, muita gente que me amizou com a cara. Eu vou abrir um wowo para o mundo. Eu vou falar que é um pouco de luz aqui, um pouco de luz aqui, um pouco de luz aqui. Um pouco de luz, um pouco de luz aqui. Então eu estou muito agradecendo. Então, para você ter uma oportunidade para o mundo, você pode chamar de dân e convidar vocês para aquele momento que você não tem, em seu serviço. Sim. Bom, vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que é muito bom, eu acho que nós vamos ver as empresas. E é a hora que eu vou mostrar para todos os seus amigos. A primeira vez, o Bonero é o TELBO, no seu meeting room. Como eu quero saber o Carousel Spells House, no seu meeting room. Então, o horário, eu vou falar sobre a minha página. Eu vou te dar uma informação sobre o Facebook, o Instagram, o Facebook de Janela Sandris, o meu nome é o meu nome. O meu Instagram é o Janela Sandris, o Makeup Orders. Então, eu vou te dar uma contagem com o Janela e eu vou te dar uma pergunta. Eu falo que o filho não é muito bom. Porque se não tem parte da família. Uma pessoa com gente marcar as coisas. A gente conversar com a gente. Ela chamou o pai. 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 Ela chamou o meu curso privado. Ela chamou o pai. Ela chamou o pai. Eu não estou falando como é uma pessoa profissional. Mas é muito bom para você. e se você quiser fazer algo na boca, e você vai sair para uma amiga, e é o cambio e é a diferença, e para resaltar a tua beleza. Fantástico! Eu amo essa, beauty, beauty, beauty! O que você vai fazer a televisão e vai para nós, que é a nossa oportunidade, sempre a história de informação, você pode mandar um número, o seu nome, seus filhos, seus sociais, e você vai sempre, você vai te traduzir a senhora, você vai começar, Quando a gente faz a gente sobe, não tem o que o mundo está. A gente vai ter uma boa hora e vai ter aonde que está. A gente vai ter uma boa hora. A gente vai ter uma boa vida antes. E aí... Beautiful as always. E, te ouvir, eu vou dar uma pausa comercial. Lamentamente vou fazer um programa de awe. Mas eu vou fazer um high note. Então, eu vou fazer uma pausa comercial para que eu venha a nós. nosso wrap-up e programa de água direto fora da Hacienda Olívia aqui na nossa dúvida.